Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje, vamos explorar um dos países mais fascinantes e complexos do mundo, Israel. Desde suas impressionantes inovações tecnológicas até sua rica tapeçaria cultural e histórica, Israel é um lugar que desperta curiosidade e debate. Neste vídeo, vamos abordar temas como a diversidade cultural, os desafios sociais e econômicos que o país enfrenta, e como ele se posiciona na comunidade global. Você vai descobrir como a história moldou a identidade israelense e quais são as perspectivas para o futuro. Então, prepare-se para uma jornada cheia de insights e reflexões. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Israel está situado no Oriente Médio, na costa oriental do Mar Mediterrâneo. O país ocupa uma área de aproximadamente 22.072 quilômetros quadrados, fazendo fronteira ao norte com o Líbano, a leste com a Síria e a Jordânia, e ao sudoeste com o Egito e a faixa de Gaza. A geografia de Israel é caracterizada por sua diversidade, incluindo montanhas, planícies e desertos. O clima em Israel varia de temperado a semiárido, com influências mediterrâneas ao longo da costa. As regiões montanhosas do norte podem experimentar neve no inverno, enquanto o sul é dominado pelo deserto de Negeu, que apresenta condições áridas. A biodiversidade inclui florestas de coníferas e carvalhos do norte, além de vegetação desértica no sul. Os principais recursos naturais de Israel incluem água, que é escassa e gerida com rigor devido ao clima árido. O país também possui solos férteis em algumas regiões, permitindo uma agricultura diversificada, apesar da predominância de áreas desérticas. A topografia de Israel é variada, com o ponto mais alto sendo Monte Hermon, 2.236 metros, e o ponto mais baixo localizado no Mar Morto, aproximadamente 420 metros abaixo do nível do mar. A geologia é marcada por falhamentos significativos, como o vale do Rio Jordão. Os ecossistemas em Israel incluem florestas mediterrâneas, áreas agrícolas e desertos. As florestas no norte são ricas em biodiversidade, enquanto as regiões áridas do sul suportam uma fauna adaptada a condições extremas. O Mar Morto é um habitat único devido à sua alta salinidade. Israel enfrenta desafios ambientais significativos, incluindo poluição da água e do ar, desmatamento e degradação do solo. A urbanização rápida e a expansão agrícola têm contribuído para esses problemas, além da escassez de recursos hídricos que exige soluções inovadoras em gestão da água. As mudanças climáticas representam uma ameaça crescente para Israel, exacerbando a escassez hídrica e afetando a agricultura. O aumento das temperaturas e as alterações nos padrões de precipitação podem impactar negativamente os ecossistemas locais e a segurança alimentar. Em suma, Israel apresenta uma geografia rica e diversificada que enfrenta desafios ambientais complexos em um contexto de mudanças climáticas globais. A gestão sustentável dos recursos naturais será crucial para o futuro do país. A história de Israel é rica e complexa, com raízes que remontam a milênios. A região é considerada o berço das civilizações ocidentais, sendo o lar de antigas culturas como os cananeus, israelitas e filisteus. O Antigo Testamento da Bíblia narra a história dos hebreus, incluindo a conquista da Terra Prometida e o estabelecimento dos reinos de Israel e Judá. Após a destruição do Segundo Templo em 70 d.C., a presença judaica na região diminuiu, levando a diásporas significativas. Durante séculos, a Terra foi dominada por diversos impérios, incluindo os romanos, bizantinos, árabes, cruzados e otomanos. No século XX, o movimento sionista buscou o retorno dos judeus à Palestina, culminando na fundação do Estado de Israel em 1948. Desde então, Israel tem enfrentado conflitos regionais e questões complexas relacionadas à sua identidade nacional. A cultura israelense é um mosaico de influências devido à imigração de judeus de diversas partes do mundo, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. A colonização britânica no mandato da Palestina, de 1917 a 1948, também deixou marcas na estrutura social e política do país. Essa diversidade é refletida nas tradições culinárias, festivais e práticas culturais que coexistem em Israel. O hebraico é a língua oficial de Israel e foi revitalizado no século XX como parte do movimento sionista. O árabe também é uma língua oficial, refletindo a significativa população árabe do país. Além dessas, várias línguas são faladas devido à diversidade étnica e cultural, incluindo russo e ídish inglês. Israel é um centro religioso para três das principais religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. O judaísmo é a religião predominante, com uma rica tradição que inclui práticas religiosas, festivais e uma forte conexão com a Terra Santa. O cristianismo tem raízes profundas na região, com locais sagrados como Jerusalém. O islamismo também desempenha um papel vital na cultura israelense, especialmente entre os cidadãos árabes. As tradições israelenses são diversas e refletem as origens dos diferentes grupos que habitam o país. Festivais judaicos como Pessach, Páscoa, Yom Kippur, Dia da Expiação, e Anukkah são amplamente celebrados. As tradições árabes também são ricas, com festivais como Eyal Fitri e Eyal Ada sendo importantes para a população muçulmana. Israel possui um rico patrimônio cultural que inclui sítios arqueológicos como Massada, a Cidade Velha de Jerusalém e as ruínas de Cesareia. Vários desses locais são reconhecidos como patrimônio mundial pela Unesco devido à sua importância histórica e cultural. A literatura israelense é vibrante e diversificada, com autores renomados como Amozos e David Groma explorando temas relacionados à identidade nacional e conflitos sociais. As artes visuais também florescem em Israel, com uma cena contemporânea ativa que abrange pintura, escultura e fotografia. A música israelense é uma fusão de estilos tradicionais e contemporâneos. O folk israelense incorpora influências do Oriente Médio e da Europa Oriental. Danças tradicionais como a hora são populares em celebrações comunitárias. A música pop israelense também tem ganhado reconhecimento internacional nos últimos anos. Em resumo, a história e cultura de Israel são marcadas por uma rica tapeçaria de influências que moldaram sua identidade contemporânea. A diversidade cultural é um dos traços mais distintivos do país, refletindo sua complexa herança histórica. Israel é uma democracia parlamentar, caracterizada por um sistema político que combina elementos de democracia representativa com uma forte ênfase em direitos civis e liberdades individuais. O governo é formado por um parlamento unicameral, a Knesset, que é responsável pela legislação e pela supervisão do executivo. O primeiro-ministro é o chefe de governo e é escolhido entre os membros da Knesset. Israel não possui uma constituição formal escrita, mas opera com um conjunto de leis fundamentais que atuam como uma constituição de facto. Essas leis fundamentais abordam questões como os direitos humanos, a estrutura do governo e a proteção das minorias. A legislação é elaborada pela Knesset e deve respeitar os princípios contidos nessas leis fundamentais. O sistema político israelense é multipartidário, com uma ampla gama de partidos representando diversas ideologias. Os principais partidos incluem Likus, um partido de direita que defende políticas conservadoras e nacionalistas. Partido trabalhista, tradicionalmente um partido de centro-esquerda, focado em questões sociais e econômicas. Eizatid, um partido centrista que se concentra em questões sociais e econômicas. Meretz, um partido de esquerda que defende direitos humanos e sociais. Partidos árabes, representam a população árabe-israelense e abordam questões específicas relacionadas a essa comunidade. A fragmentação política é comum, levando frequentemente à formação de coalizões governamentais. Israel mantém relações diplomáticas com diversos países ao redor do mundo, embora suas relações com países árabes tenham sido historicamente tensas. A assinatura dos Acordos de Paz de Campo e David em 1978 com o Egito e o Tratado de Paz com a Jordânia em 1994 foram marcos importantes na diplomacia israelense. Nos últimos anos, Israel tem buscado normalizar relações com outros países árabes, como evidenciado pelos Acordos de Abraão em 2020. Israel tem um forte compromisso com os direitos humanos, refletido em suas leis fundamentais. No entanto, a situação dos direitos humanos é complexa, especialmente em relação à população palestina nos territórios ocupados. Organizações internacionais frequentemente criticam Israel por violações dos direitos humanos, enquanto o governo israelense defende suas ações como necessárias para a segurança nacional. A corrupção é um tema recorrente na política israelense. Vários políticos proeminentes enfrentaram acusações de corrupção, incluindo o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Apesar disso, Israel possui instituições independentes que trabalham para promover a transparência governamental e combater a corrupção. A mídia livre e ativa desempenha um papel crucial na supervisão das ações do governo. A estrutura política de Israel é caracterizada por uma democracia vibrante, mas enfrenta desafios significativos relacionados a direitos humanos, corrupção e tensões internas e externas. A complexidade do sistema político reflete as diversas vozes e interesses dentro da sociedade israelense. O Produto Interno Bruto, PIB, de Israel tem mostrado volatilidade recente, especialmente devido ao impacto da guerra com o Hamas. No primeiro trimestre de 2024, o PIB cresceu 14%, recuperando-se de uma contração de mais de 20% no final de 2023. No entanto, a economia enfrentou um crescimento mais modesto de 1,2% no segundo trimestre, abaixo das expectativas. As projeções para o crescimento do PIB em 2024 variam entre 1% e 1,9%, refletindo a incerteza econômica gerada pelo conflito. A economia israelense é diversificada, com os principais setores sendo Serviços Representa cerca de 80% do PIB, com finanças e negócios sendo os mais significativos. Indústria Embora tenha perdido importância nos últimos anos, ainda representa cerca de 14% do PIB. A indústria é altamente desenvolvida, com um foco em tecnologia e manufatura avançada. Agricultura Apesar de Israel ter recursos naturais limitados, a agricultura é eficiente e adaptada ao clima árido. Israel mantém um comércio exterior ativo, embora enfrente desafios devido a tensões políticas. O país tem acordos comerciais com a União Europeia e os Estados Unidos, além de parcerias emergentes com países árabes após os Acordos de Abraão. As exportações são uma parte crucial da economia, mas enfrentaram uma queda recente, com um declínio de 8,3% nas exportações no segundo trimestre de 2024. A moeda oficial é o novo shekel israelense, ILS. O sistema bancário é robusto e bem regulado, com o Banco de Israel atuando como autoridade monetária. A política monetária é influenciada pela inflação crescente e pela necessidade de estimular a economia sem comprometer a estabilidade financeira. A desigualdade econômica é uma preocupação em Israel, onde as disparidades entre diferentes grupos sociais e étnicos são evidentes. A pobreza também persiste em algumas comunidades, especialmente entre os árabes israelenses e os ultraortodoxos. O crescimento populacional rápido em relação ao crescimento econômico tem exacerbado esses problemas. Israel é frequentemente chamado de Startup Nation devido ao seu ambiente inovador e ao forte setor tecnológico. O país investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento, P&D, liderando em áreas como cibersegurança, biotecnologia e tecnologia agrícola. Essa inovação tem sido um motor crucial para o crescimento econômico. O país continua atraindo investimentos estrangeiros diretos, e IAD, especialmente no setor tecnológico. Apesar das incertezas políticas e econômicas recentes, a confiança em sua economia resiliente tem incentivado investidores internacionais a entrar no mercado israelense. A economia de Israel apresenta uma mistura complexa de desafios e oportunidades. Embora tenha mostrado sinais de recuperação após períodos difíceis, questões como desigualdade econômica e tensões políticas continuam a impactar seu desenvolvimento econômico sustentável. Em dezembro de 2023, a população de Israel é estimada em aproximadamente 9,84 milhões de habitantes, com uma densidade populacional de cerca de 431 habitantes por quilômetro quadrados. A população é composta majoritariamente por judeus, 73,2%, seguidos por árabes, 21,1%, e outros grupos étnicos, 5,7%, que incluem drusos e circassianos. A população está concentrada principalmente em áreas urbanas, com cerca de 92,7% vivendo em cidades. A estrutura etária da população israelense é caracterizada por uma alta proporção de jovens. Aproximadamente 28% da população tem entre 0 e 14 anos, enquanto 60% estão na faixa etária de 15 a 64 anos e 12% têm 65 anos ou mais. Essa distribuição etária reflete taxas de natalidade relativamente altas, especialmente entre comunidades religiosas. Israel possui um sistema educacional desenvolvido, com altas taxas de alfabetização que superam 97%. O país investe significativamente em educação, resultando em uma população bem educada, especialmente nas áreas de ciência e tecnologia. As universidades israelenses são reconhecidas mundialmente, contribuindo para a formação de profissionais altamente qualificados. O sistema de saúde em Israel é considerado um dos melhores do mundo. O país possui um sistema universal de saúde que garante acesso a cuidados médicos para todos os cidadãos. A expectativa de vida é alta, atingindo cerca de 82,7 anos, com um baixo índice de mortalidade infantil, 4,03 mortes por mil nascimentos. O sistema é financiado por impostos e oferece serviços abrangentes que incluem cuidados preventivos e tratamentos especializados. A mobilidade social em Israel é um fenômeno significativo, impulsionado pela educação e oportunidades econômicas. A classe média é robusta e desempenha um papel crucial na economia do país. No entanto, existem disparidades econômicas entre diferentes grupos étnicos e sociais, o que pode limitar a mobilidade social para algumas comunidades. Israel é altamente urbanizado, com as principais cidades como Tel Aviv, Jerusalém e Aifa servindo como centros econômicos e culturais. O desenvolvimento urbano tem sido acelerado devido ao crescimento populacional e à imigração. No entanto, isso também traz desafios relacionados à habitação acessível e à infraestrutura urbana. A migração tem sido uma característica importante da demografia israelense. O país experimentou ondas significativas de migração desde sua fundação em 1948, particularmente da Europa Oriental e da ex-União Soviética. A migração interna também é comum, com muitos israelenses se mudando para áreas urbanas em busca de melhores oportunidades econômicas. A demografia e sociedade de Israel são marcadas por uma população diversificada com uma estrutura etária jovem, altos níveis educacionais e um sistema de saúde exemplar. Apesar dos desafios relacionados à desigualdade econômica e à urbanização rápida, o país continua a ser um centro dinâmico no Oriente Médio. Israel possui uma rede de transportes bem desenvolvida que inclui estradas, ferrovias e aeroportos. Estradas O país conta com aproximadamente 19.555 quilômetros de rodovias, sendo a Trans-Israel uma das principais artérias que conectam o norte ao sul do país. As estradas são geralmente bem mantidas e facilitam a mobilidade entre as cidades. Ferrovias O sistema ferroviário, operado pelo Israel Raílvas, foi recentemente modernizado, abrangendo cerca de 1.384 quilômetros. Os trens conectam as principais cidades, como Tel Aviv, Jerusalém e Haifa, oferecendo uma alternativa eficiente ao tráfego rodoviário. No entanto, a cobertura ainda é limitada em algumas áreas, exigindo o uso de outros meios de transporte para chegar a destinos finais. Aeroportos O Aeroporto Internacional Ben Gurion, localizado próximo até o Aviv, é o principal ponto de entrada e saída do país, oferecendo conexões internacionais significativas. Outros aeroportos menores também servem à aviação doméstica e regional. Israel possui um sistema de telecomunicações avançado e altamente desenvolvido. A penetração da internet é alta, com cerca de 81% da população tendo acesso à rede. O país é conhecido por sua infraestrutura digital robusta e pela inovação tecnológica no setor de telecomunicações, incluindo serviços móveis e internet de alta velocidade. A matriz energética de Israel é dominada por combustíveis fósseis, que representam cerca de 95% da capacidade instalada. No entanto, o país tem investido em energias renováveis, especialmente solar, devido ao seu clima ensolarado. Projetos como o Parque Solar de Achalim refletem a busca por diversificação na matriz energética e redução da dependência de combustíveis fósseis. A urbanização em Israel é intensa, com a maioria da população vivendo em áreas urbanas. As cidades são densamente povoadas e enfrentam desafios relacionados à habitação acessível. O governo tem implementado políticas para aumentar a oferta habitacional e melhorar a infraestrutura urbana, embora a demanda continue alta devido ao crescimento populacional. Israel possui um sistema avançado de saneamento básico e abastecimento de água. O país enfrenta desafios significativos relacionados à escassez hídrica devido ao seu clima árido. No entanto, desenvolveu tecnologias inovadoras para a gestão da água, como o de salinização e reciclagem de águas residuais. A maioria da população tem acesso à água potável segura. Israel apresenta uma infraestrutura moderna com um sistema de transporte eficiente que integra estradas, ferrovias e aeroportos. O país também investe em tecnologias para enfrentar desafios ambientais relacionados à energia e abastecimento hídrico. Apesar dos avanços, questões como urbanização rápida e habitação acessível continuam a ser desafios significativos para o desenvolvimento sustentável do país. As Forças de Defesa de Israel, IDF, são compostas por três ramos principais, Exército, Marinha e Força Aérea. A estrutura é altamente integrada, permitindo uma coordenação eficaz entre os diferentes ramos durante operações militares. O comando é centralizado, com o chefe do Estado-Maior liderando as operações e estratégias. Em 2023, o orçamento militar de Israel foi de aproximadamente 24,3 bilhões de dólares, o que representa cerca de 4,5% do PIB do país. Este valor coloca Israel como o segundo país do mundo em termos de gasto militar per capita, apenas atrás do Catar. O financiamento é sustentado por uma combinação de receitas internas e apoio militar dos Estados Unidos, que contribui significativamente para a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias militares. O recrutamento em Israel é obrigatório para todos os cidadãos, com exceções para algumas minorias e grupos religiosos. O serviço militar dura geralmente três anos para homens e dois anos para mulheres. O treinamento é intensivo e focado em preparar os soldados para uma variedade de cenários de combate, incluindo operações urbanas e guerra convencional. Israel é reconhecido por sua tecnologia militar avançada. O sistema cúpula de ferro é um dos mais destacados, projetado para interceptar mísseis e foguetes de curto alcance. Além disso, Israel desenvolve uma gama diversificada de armamentos, incluindo tanque Merkava, drones avançados e sistemas de defesa aérea. A indústria militar israelense se tornou um importante exportador global, com vendas que alcançaram 12,5 bilhões de dólares em 2022. As IDF têm uma longa história de envolvimento em conflitos na região, incluindo guerras contra países vizinhos e operações contra grupos armados como o Hamas e o Hezbollah. As operações são frequentemente justificadas como medidas de autodefesa, embora tenham gerado críticas internacionais devido ao impacto humanitário. A política de defesa nacional de Israel é orientada pela necessidade de garantir a segurança em um ambiente regional hostil. Isso inclui a manutenção da superioridade militar através da inovação tecnológica e da cooperação internacional, especialmente com os Estados Unidos. A estratégia também envolve a ambiguidade nuclear, onde Israel não confirma nem nega posse de armas nucleares, mantendo uma postura dissuasiva. Israel mantém relações estratégicas com várias nações, sendo os Estados Unidos seu principal aliado militar. A cooperação inclui exercícios conjuntos, intercâmbio tecnológico e ajuda financeira significativa. Recentemente, Israel também buscou normalizar relações com países árabes através dos Acordos de Abraão, resultando em parcerias militares emergentes. A segurança interna é uma prioridade para Israel, refletida na implementação de medidas rigorosas contra o terrorismo. As IDF operam em conjunto com agências de inteligência como Mossad para monitorar ameaças potenciais. A luta contra grupos militantes em Gaza e na Cisjordânia continua a ser um foco central da política de segurança israelense. As Forças Armadas de Israel são uma entidade altamente organizada e tecnologicamente avançada que desempenha um papel crucial na segurança nacional do país. Com um orçamento significativo e uma política defensiva robusta, as IDF continuam a se adaptar às dinâmicas regionais complexas enquanto enfrentam desafios internos e externos constantes. Israel tem uma legislação avançada em termos de direitos das mulheres, incluindo leis que proíbem a discriminação e garantem igualdade de oportunidades no emprego e na educação. As mulheres israelenses têm uma alta taxa de participação no mercado de trabalho, mas ainda enfrentam desafios, como a desigualdade salarial e a violência doméstica. O movimento feminista é ativo, buscando promover a igualdade de gênero em todas as esferas da sociedade. A sociedade israelense é composta por diversas comunidades étnicas, incluindo judeus achanazes, de origem europeia, sefarditas, de origem espanhola e portuguesa, e árabes israelenses. As tensões entre esses grupos podem ser significativas, especialmente em relação à população árabe, que enfrenta discriminação em áreas como emprego, habitação e serviços públicos. O governo tem implementado algumas políticas para promover a inclusão, mas as disparidades persistem. Israel é considerado um dos países mais progressistas do Oriente Médio em relação aos direitos LGBTQ+. Teu Avil é frequentemente reconhecida como uma das cidades mais amigáveis para a comunidade LGBTQ+, com eventos como a Parada do Orgur atraindo milhares de participantes. Apesar disso, ainda existem desafios, especialmente entre comunidades mais conservadoras e religiosas que podem ser hostis à diversidade sexual. A pobreza é uma questão significativa em Israel, afetando cerca de 20% da população. A desigualdade econômica é acentuada entre diferentes grupos sociais, com comunidades árabes e ultraortodoxas enfrentando taxas de pobreza mais elevadas. O governo implementa programas de assistência social, mas a eficácia dessas iniciativas é frequentemente debatida. A luta contra a pobreza continua sendo um desafio central para o desenvolvimento social. A juventude israelense está cada vez mais engajada em questões sociais e políticas. Organizações juvenis desempenham um papel ativo na promoção dos direitos humanos e na luta contra a desigualdade. No entanto, os jovens também enfrentam desafios relacionados ao alto custo de vida, desemprego juvenil e as tensões políticas que permeiam a sociedade. A criminalidade em Israel varia entre diferentes comunidades. Enquanto as taxas de criminalidade geral são relativamente baixas em comparação com outros países, questões como violência doméstica e crimes relacionados ao terrorismo são preocupações constantes. O governo tem implementado medidas para combater a criminalidade, mas a eficácia dessas políticas é frequentemente questionada. A cultura de paz em Israel é complexa devido ao histórico de conflitos regionais e tensões internas. Várias organizações da sociedade civil trabalham para promover o diálogo entre comunidades diversas, buscando soluções pacíficas para os conflitos. No entanto, o ambiente político muitas vezes dificulta esses esforços, especialmente em tempos de escalada de violência. As questões sociais em Israel são multifacetadas e refletem uma sociedade diversa que enfrenta desafios significativos relacionados à igualdade, inclusão e justiça social. Embora haja avanços em várias áreas, persistem desigualdades que requerem atenção contínua por parte do governo e da sociedade civil para promover um futuro mais equitativo. Israel é amplamente reconhecido como um líder global em pesquisa e desenvolvimento, P&D. O país investe cerca de 4,5% do seu PIB em P&D, uma das taxas mais altas do mundo. Este investimento é impulsionado tanto pelo setor público quanto pelo privado, com universidades, institutos de pesquisa e empresas colaborando em projetos inovadores. O governo israelense também oferece incentivos fiscais e subsídios para estimular a pesquisa em áreas estratégicas. A cultura de inovação em Israel é robusta, frequentemente referida como a Startup Nation. O país abriga milhares de startups, muitas das quais se concentram em tecnologia da informação, cibersegurança, biotecnologia e tecnologias limpas. A colaboração entre universidades e a indústria é um fator-chave para essa inovação, permitindo que ideias acadêmicas sejam rapidamente transformadas em produtos comerciais. O sistema educacional israelense valoriza a educação científica e técnica desde os níveis mais básicos. As escolas enfatizam o ensino de matemática e ciências, preparando os alunos para carreiras em campos técnicos. As universidades israelenses são renomadas globalmente, com instituições como o Instituto Weisman de Ciências e a Universidade Hebraica de Jerusalém liderando em pesquisa científica. Programas de formação profissional também são oferecidos para atender a demanda por habilidades técnicas no mercado de trabalho. Israel tem uma rica história de contribuições científicas significativas. Pesquisadores israelenses têm feito avanços notáveis em áreas como medicina, agricultura, incluindo técnicas de irrigação inovadoras, e tecnologia da informação. Invenções como o sistema cúpula de ferro para defesa aérea e inovações na área de saúde, como dispositivos médicos avançados, destacam a capacidade do país de transformar pesquisa em soluções práticas. O acesso à tecnologia em Israel é relativamente alto, com uma infraestrutura digital bem desenvolvida. A maioria da população tem acesso à internet de alta velocidade, e o uso de dispositivos móveis é generalizado. No entanto, ainda existem disparidades no acesso à tecnologia entre diferentes grupos sociais, especialmente entre as comunidades árabes e ultra-ortodoxas. O governo tem implementado iniciativas para aumentar a inclusão digital e garantir que todos os cidadãos possam se beneficiar das inovações tecnológicas. Israel se destaca no cenário global por sua forte ênfase em ciência e tecnologia. O país combina investimentos significativos em P&D com uma cultura de inovação que resulta em avanços notáveis em várias disciplinas. Apesar dos desafios relacionados ao acesso equitativo à tecnologia, o compromisso contínuo com a educação científica e técnica promete sustentar o crescimento da Startup Nation do futuro. Israel possui um sistema de saúde universal, que é considerado um dos melhores do mundo. O sistema é financiado por meio de impostos e oferece cobertura abrangente para todos os cidadãos, incluindo serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos. As quatro principais organizações de saúde, Kul Potcholin, garantem acesso a cuidados médicos, com uma forte ênfase na prevenção e na medicina primária. A expectativa de vida em Israel é alta, atingindo 82,7 anos, refletindo a eficácia do sistema de saúde. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou sobre o risco de epidemias na faixa de Gaza, incluindo a detecção do vírus da poliomielite em amostras de água. A situação sanitária precária em Gaza, exacerbada pela guerra e pela falta de serviços de saúde adequados, torna a população vulnerável a surtos de doenças transmissíveis. A poliomielite é uma preocupação particular, pois pode causar paralisia e afeta principalmente crianças menores de 5 anos. A detecção do vírus destaca a necessidade urgente de campanhas de vacinação em massa para evitar uma crise sanitária maior. A saúde mental é uma questão crescente em Israel, especialmente em decorrência dos conflitos contínuos e da violência. O governo e várias organizações não governamentais oferecem serviços de apoio psicológico, mas o acesso pode ser desigual, especialmente em áreas afetadas por conflitos. A estigmatização ainda persiste em algumas comunidades, dificultando a busca por tratamento. Programas destinados a jovens e veteranos das Forças Armadas têm sido implementados para abordar questões relacionadas ao estresse pós-traumático. A segurança alimentar em Israel é geralmente alta, mas existem disparidades significativas entre diferentes grupos socioeconômicos. A taxa de pobreza afeta a capacidade de algumas famílias acessarem alimentos saudáveis e nutritivos. A agricultura israelense é avançada, utilizando tecnologias como irrigação por gotejamento para maximizar a produção em um ambiente árido. No entanto, as tensões políticas e os conflitos na região podem impactar o abastecimento alimentar, especialmente nas áreas mais afetadas como Gaza. Israel apresenta um sistema de saúde robusto com altos índices de expectativa de vida e acesso universal aos serviços médicos. No entanto, desafios significativos permanecem, incluindo surtos potenciais de doenças devido à situação em Gaza, questões relacionadas à saúde mental exacerbadas por conflitos e desigualdades no acesso à nutrição adequada. O governo e as organizações da sociedade civil continuam a trabalhar para enfrentar essas questões críticas, mas a complexidade do contexto regional impõe desafios adicionais à saúde e ao bem-estar da população. O sistema educacional em Israel é estruturado em três níveis principais, educação infantil, educação básica e educação secundária. A educação é obrigatória para crianças de 3 a 18 anos e é dividida em Educação infantil abrange crianças de 3 a 6 anos, com um foco em desenvolvimento social e emocional. Educação básica compreende os anos do primeiro ao sexto, onde as crianças aprendem disciplinas fundamentais como matemática, ciências, línguas e estudos sociais. Educação secundária, dividida em duas fases, 7º ao 9º ano e 10º ao 12º ano, culminando com o exame de matriculação, Bagrut, que é um requisito para o ingresso no ensino superior. A qualidade da educação em Israel é geralmente alta, com um forte foco em matemática e ciências. As escolas públicas são administradas pelo Ministério da Educação, mas existem também escolas particulares e religiosas que oferecem currículos alternativos. Embora a educação seja acessível a todos os cidadãos, existem desigualdades significativas no acesso à educação de qualidade. As comunidades árabes israelenses e os grupos ultraortodoxos frequentemente enfrentam desafios relacionados à infraestrutura educacional, recursos limitados e discriminação sistêmica. A taxa de abandono escolar é mais alta entre esses grupos, refletindo as disparidades socioeconômicas. O governo tem implementado políticas para melhorar o acesso à educação em comunidades desfavorecidas, mas os resultados ainda são variados. A educação técnica e profissional em Israel tem ganhado destaque nos últimos anos, com programas que visam preparar os alunos para o mercado de trabalho. Instituições de ensino técnico oferecem cursos em áreas como tecnologia da informação, engenharia e saúde. O governo incentiva essa formação para atender à demanda por habilidades específicas no mercado, especialmente em setores como alta tecnologia e serviços. Israel possui um sistema de ensino superior robusto, com universidades renomadas globalmente, como a Universidade Hebraica de Jerusalém, o Instituto Weisman de Ciências e a Universidade de Tel Aviv. O ensino superior é altamente valorizado na sociedade israelense, com uma taxa de matrícula elevada. As universidades israelenses são centros de pesquisa avançada e inovação, contribuindo significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. As instituições acadêmicas frequentemente colaboram com a indústria e o governo em projetos de pesquisa aplicada, promovendo a transferência de tecnologia e conhecimentos. Além disso, o país atrai estudantes internacionais devido à sua reputação acadêmica e programas inovadores. O sistema educacional de Israel é caracterizado por sua alta qualidade e forte foco em disciplinas científicas. No entanto, persistem desigualdades significativas no acesso à educação entre diferentes grupos sociais. A educação técnica está se expandindo para atender às necessidades do mercado de trabalho, enquanto o ensino superior se destaca pela pesquisa acadêmica avançada. O desafio contínuo será garantir que todos os cidadãos tenham acesso igualitário à educação de qualidade, independentemente de sua origem socioeconômica ou étnica. Israel possui uma estrutura legal que garante a liberdade de imprensa, mas a prática dessa liberdade é complexa e muitas vezes contestada. A cobertura da mídia sobre o conflito israelo-palestino é frequentemente criticada por ser tendenciosa, refletindo narrativas que favorecem o Estado de Israel. A censura e o controle da informação são preocupações constantes, especialmente em contextos de conflito, onde a imprensa enfrenta restrições severas para acessar áreas como Gaza. As organizações de direitos humanos frequentemente denunciam a repressão de jornalistas, especialmente aqueles que cobrem as ações militares israelenses. As redes sociais têm desempenhado um papel crucial na disseminação de informações sobre o conflito. Plataformas como Facebook, Twitter e TikTok permitem que usuários compartilhem relatos em tempo real, muitas vezes desafiando as narrativas apresentadas pela mídia tradicional. No entanto, a influência das redes sociais também é acompanhada por preocupações sobre censura e controle de conteúdo. Organizações como a CyberWell têm sido acusadas de silenciar vozes pró-palestinas, pressionando plataformas para remover conteúdos considerados antissemitas ou críticos ao governo israelense. Isso levanta questões sobre a liberdade de expressão e a imparcialidade nas plataformas digitais. A censura em Israel é uma questão polêmica, especialmente em relação à cobertura do conflito com os palestinos. A mídia tradicional muitas vezes se vê limitada por diretrizes governamentais que restringem o acesso a informações sensíveis. Além disso, há um controle significativo sobre como os eventos são enquadrados, com fontes oficiais frequentemente dominando a narrativa. A falta de acesso a informações independentes e a dependência de fontes oficiais contribuem para uma cobertura que pode ser vista como unilateral ou manipulada. Israel tem uma rica produção cultural e audiovisual que reflete sua diversidade e complexidade social. O cinema israelense tem ganhado reconhecimento internacional, abordando temas relacionados ao conflito, identidade e sociedade. Filmes como O Gujardim das Palavras e Fostrote exploram as nuances da vida israelense e suas tensões internas. No entanto, a produção cultural também enfrenta desafios relacionados à censura e à pressão política, especialmente quando aborda questões sensíveis como o tratamento dos palestinos. A mídia e comunicação em Israel operam em um ambiente complexo onde a liberdade de imprensa é frequentemente desafiada por questões de censura e controle da informação. As redes sociais oferecem novas oportunidades para a disseminação de informações alternativas, mas também enfrentam críticas por práticas de censura que limitam vozes divergentes. A produção cultural continua a ser uma forma importante de expressão, refletindo tanto os desafios quanto as realidades da sociedade israelense contemporânea. Em um contexto marcado por tensões políticas e sociais, o papel da mídia na formação da opinião pública é mais crucial do que nunca. Israel possui uma rica diversidade de esportes populares, refletindo tanto influências locais quanto internacionais. O futebol é, sem dúvida, o esporte mais popular no país, com uma liga profissional ativa e clubes tradicionais como o Maccabi Tel Aviv e o Apuel Tel Aviv. Além do futebol, outros esportes como o basquete, vôlei e judô também têm grande popularidade. O basquete, em particular, ganhou destaque com a Liga Israelense atraindo talentos internacionais e com a seleção nacional competindo em torneios europeus. O judô é uma tradição marcante em Israel, com o país se destacando em competições internacionais e produzindo campeões olímpicos. O esporte é visto não apenas como uma atividade física, mas também como uma forma de promover valores como disciplina e respeito. Israel tem investido significativamente em infraestrutura esportiva nas últimas décadas. Estádios modernos, centros de treinamento e instalações para atletas de alto rendimento têm sido construídos para apoiar o desenvolvimento do esporte no país. O estádio Sam Elfer, em Haifa, e o estádio Bloomfield, em Tel Aviv, são exemplos de instalações que atendem a padrões internacionais. Além disso, o governo israelense apoia programas que incentivam a prática esportiva nas escolas e comunidades, promovendo o acesso ao esporte desde a infância. Essa ênfase na infraestrutura visa não apenas melhorar o desempenho atlético, mas também fomentar um estilo de vida saudável entre a população. O esporte desempenha um papel importante na sociedade israelense, servindo como um meio de unir diferentes comunidades e promover a coesão social. As competições esportivas muitas vezes transcendem as divisões étnicas e religiosas, criando um espaço comum para cidadãos de diversas origens. Eventos esportivos também são utilizados como plataformas para promover a paz e a compreensão entre israelenses e palestinos. Além disso, o esporte é visto como uma forma de expressão nacional. As vitórias em competições internacionais geram um sentimento de orgulho nacional e ajudam a fortalecer a identidade israelense. A participação em eventos olímpicos e mundiais é particularmente valorizada. No entanto, o esporte também enfrenta desafios relacionados ao contexto político do país. A situação no Oriente Médio pode impactar as relações entre atletas de diferentes origens e influenciar a participação de equipes internacionais em competições realizadas em Israel. O esporte e lazer em Israel são caracterizados por uma rica diversidade de tradições esportivas e um investimento significativo em infraestrutura. O papel do esporte na sociedade vai além da competição, ele serve como um meio de unir comunidades diversas e promover valores sociais positivos. Apesar dos desafios políticos que podem afetar o ambiente esportivo, o compromisso com o desenvolvimento do esporte continua a ser uma prioridade para muitos israelenses, refletindo sua importância cultural e social no país. A bandeira de Israel é um símbolo poderoso da identidade nacional, composta por duas faixas azuis horizontais e um fundo branco, com a estrela de Davi, Margem David, no centro. A bandeira representa a conexão do povo judeu com sua herança e aspiração por um lar nacional. O hino nacional, a tchitva, a esperança, expressa o anseio do povo judeu por liberdade e soberania em sua terra ancestral. Esses símbolos são frequentemente utilizados em eventos oficiais, celebrações e manifestações patrióticas, refletindo o orgulho nacional. Israel é um caldeirão cultural que celebra uma variedade de eventos e festivais que refletem sua diversidade. As festividades judaicas, como o Pesach, Páscoa, Yom Kippur, Dia da Expiação e Anukkah, são amplamente celebradas e têm grande importância cultural e religiosa. Além disso, eventos como o Dia da Independência e Yom Atzmalt são marcados por celebrações públicas que incluem fogos de artifício, shows e atividades comunitárias. Festivais culturais que promovem a diversidade étnica também são comuns. O Festival de Cinema de Jerusalém e o Festival de Música de Tel Aviv atraem tanto israelenses quanto turistas internacionais, destacando a rica cena artística do país. Esses eventos não apenas celebram a cultura israelense, mas também promovem o diálogo intercultural. A identidade nacional em Israel é profundamente enraizada na história do povo judeu e na luta pela autodeterminação. O patriotismo é uma característica marcante da sociedade israelense, manifestando-se em um forte apoio às forças de defesa de Israel, IDF, e ao Estado. A narrativa histórica que envolve a fundação do Estado de Israel em 1948 e os desafios enfrentados desde então contribui para um senso coletivo de identidade e resiliência. No entanto, essa identidade nacional também é complexa, pois inclui diferentes narrativas entre as várias comunidades que compõem a sociedade israelense, incluindo árabes israelenses, drusos e outras minorias. O desafio reside em equilibrar o patriotismo com a inclusão das diversas identidades presentes no país. Israel é uma sociedade multicultural com uma rica tapeçaria de grupos étnicos e religiosos. As relações interétnicas são complexas, enquanto há esforços para promover a coexistência pacífica entre judeus e árabes israelenses. O governo tem implementado políticas para promover a inclusão das minorias na vida política e social do país, mas os resultados variam. O multiculturalismo é visível na culinária, na música e nas tradições artísticas do país. A convivência de diferentes culturas enriquece a identidade nacional israelense, mas também apresenta desafios relacionados à discriminação e à desigualdade social. O diálogo intercultural é essencial para construir uma sociedade mais coesa. A cultura e identidade nacional em Israel são moldadas por símbolos poderosos, festivais vibrantes e uma narrativa histórica rica. O patriotismo é forte, mas deve ser equilibrado com a inclusão das diversas vozes que compõem a sociedade israelense. As relações interétnicas são complexas, refletindo tanto as potencialidades quanto os desafios do multiculturalismo no país. A promoção do diálogo intercultural e da compreensão mútua será crucial para fortalecer a identidade nacional em um contexto tão diverso. As políticas de segurança pública em Israel são moldadas por um contexto geopolítico complexo e por uma história marcada por conflitos. O país adota uma abordagem proativa em relação à segurança, priorizando a defesa preventiva e a proteção da população contra ameaças externas e internas. Isso inclui uma forte ênfase em inteligência e operações de contraterrorismo, que são essenciais para a segurança nacional. O governo frequentemente justifica suas ações militares e de segurança com base na necessidade de proteger os cidadãos israelenses de ataques terroristas, especialmente em relação a grupos como Hamas e Hezbollah. Israel possui várias agências de segurança interna que desempenham papéis cruciais na manutenção da ordem e na proteção contra ameaças. As principais agências incluem Shin Bet, Shabak responsável pela segurança interna. O Shin Bet lida com questões como espionagem, terrorismo e atividades subversivas dentro do país. Seu lema, Margem Velo Yerae, defender sem ser visto, reflete sua abordagem discreta e eficaz. Mossad, embora seja mais conhecido por suas operações externas e espionagem, o Mossad também contribui para a segurança interna ao coletar informações sobre ameaças potenciais fora das fronteiras de Israel. A agência é famosa por suas operações secretas e contraterrorismo, reportando diretamente ao primeiro-ministro. Essas agências operam em conjunto com as Forças de Defesa de Israel, FDI, que são responsáveis pela defesa militar do país. A criminalidade em Israel é relativamente baixa em comparação com muitos países, mas existem preocupações sobre crimes organizados, violência doméstica e crimes relacionados ao terrorismo. O sistema de justiça criminal é robusto, com leis que visam proteger os direitos dos cidadãos enquanto garantem a segurança pública. No entanto, as tensões entre diferentes comunidades étnicas podem complicar a aplicação da lei e a percepção da justiça. A polícia israelense enfrenta desafios em lidar com a criminalidade nas comunidades árabes, onde as tensões sociais podem levar a um aumento da violência. Israel está localizado em uma região propensa a desastres naturais, incluindo terremotos e inundações. O país tem desenvolvido um sistema eficaz de resposta a emergências, coordenado pela Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, NEMA. A preparação para desastres é uma prioridade, com exercícios regulares realizados para treinar as equipes de resposta e conscientizar a população sobre procedimentos de segurança. A experiência adquirida em situações de conflito também contribui para a capacidade do país de responder rapidamente a crises humanitárias. As políticas de segurança pública em Israel são abrangentes e refletem um compromisso com a proteção da população em um ambiente geopolítico desafiador. As agências de segurança interna desempenham papéis cruciais na prevenção do terrorismo e na manutenção da ordem pública. Embora o país enfrente desafios relacionados à criminalidade e às tensões sociais, sua infraestrutura para lidar com desastres naturais demonstra um nível elevado de preparação e resiliência. A complexidade das questões de segurança em Israel exige uma abordagem multifacetada que considere tanto as ameaças externas quanto as dinâmicas internas da sociedade. Israel tem implementado diversas políticas ambientais para enfrentar os desafios relacionados à escassez de recursos naturais e à degradação ambiental. O país é reconhecido por suas inovações em gestão de água, que incluem tecnologias avançadas de dessalinização e irrigação por gotejamento, essenciais em uma região com clima árido. No entanto, as políticas ambientais israelenses são frequentemente criticadas por sua hipocrisia, especialmente em relação ao impacto das ações militares sobre o meio ambiente, como evidenciado pela devastação em Gaza, onde os conflitos resultaram em uma crise ambiental significativa. A destruição da infraestrutura de saneamento e acumulação de resíduos sólidos tem consequências diretas para a saúde pública e o meio ambiente na região. Israel se destaca como um líder mundial em inovações relacionadas à energia renovável, particularmente na utilização de energia solar. O país investiu pesadamente em tecnologias sustentáveis para reduzir sua dependência de combustíveis fósseis e melhorar a eficiência energética. Projetos como o Parque Solar de Achalim exemplificam o compromisso do país com a sustentabilidade energética. Apesar desses avanços, a situação política e os conflitos regionais podem limitar o potencial de implementação dessas tecnologias em áreas afetadas pela guerra, como Gaza, onde a infraestrutura necessária para aproveitar essas inovações está comprometida. O desenvolvimento econômico sustentável em Israel é impulsionado por um forte setor tecnológico e agrícola. O país é conhecido por suas startups inovadoras que abordam questões ambientais e de eficiência de recursos. No entanto, as tensões políticas e os conflitos com os palestinos impactam negativamente a capacidade de desenvolvimento sustentável nas áreas ocupadas. A ocupação e as políticas que visam transformar terras palestinas em áreas impróprias para a agricultura têm consequências diretas sobre a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico das comunidades locais. Além disso, a crise humanitária em Gaza, exacerbada pelo bloqueio israelense, impede o acesso a recursos essenciais e limita as oportunidades econômicas para os palestinos, criando um ciclo vicioso de pobreza e degradação ambiental. Israel apresenta avanços significativos em políticas ambientais e inovações tecnológicas voltadas para a sustentabilidade. No entanto, esses esforços são frequentemente ofuscados pela realidade do conflito com os palestinos e suas consequências devastadoras para o meio ambiente nas áreas afetadas. A hipocrisia nas políticas ambientais é evidente quando se considera o impacto das ações militares sobre as condições ambientais e sociais em Gaza. Para que Israel possa realmente se afirmar como um modelo de desenvolvimento sustentável, será necessário abordar as questões relacionadas aos direitos humanos e à igualdade no acesso aos recursos entre israelenses e palestinos. Israel tem buscado ativamente estabelecer tratados e acordos internacionais que fortaleçam sua posição diplomática e econômica. Desde sua fundação em 1948, o país enfrentou boicotes e tentativas de isolamento por parte de países árabes, mas conseguiu estabelecer relações diplomáticas com 165 dos 192 Estados membros da ONU. Um marco recente foi a assinatura dos Acordos de Abraão, 2020, que normalizaram relações com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos, ampliando significativamente as oportunidades de cooperação econômica e militar na região. Israel também mantém parcerias estratégicas em ciência e tecnologia com países como Portugal, conforme evidenciado pelo Memorando de Entendimento assinado em 2014 para promover colaborações científicas de longo prazo. No entanto, o país não ratificou tratados importantes como o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, TNP, e o Tratado sobre Comércio de Armas, o que gera críticas sobre seu comprometimento com normas internacionais. O relacionamento de Israel com a ONU é complexo. Embora seja membro desde 1949, o país frequentemente enfrenta críticas no âmbito da organização devido às suas políticas nos territórios palestinos ocupados. Israel tem sido alvo de inúmeras resoluções condenatórias na Assembleia Geral da ONU e no Conselho de Direitos Humanos. Apesar disso, o país utiliza a ONU como uma plataforma para defender seus interesses estratégicos e buscar apoio internacional. Israel também colabora em missões humanitárias globais, oferecendo ajuda em desastres naturais e crises humanitárias. No entanto, a relação com a ONU é marcada por tensões contínuas, especialmente em questões envolvendo os direitos dos palestinos e as operações militares israelenses em Gaza. A cooperação regional de Israel tem avançado significativamente nos últimos anos. A normalização das relações com países árabes através dos Acordos de Abraão representa um ponto de inflexão na política regional, permitindo parcerias econômicas, tecnológicas e militares. Além disso, Israel mantém relações estratégicas com Egito e Jordânia desde os tratados de pais assinados em 1979 e 1994, respectivamente. Globalmente, Israel tem estreitado laços com potências como os Estados Unidos, que são seu principal aliado militar e político. A relação inclui assistência financeira significativa e apoio diplomático consistente no Conselho de Segurança da ONU. Além disso, Israel tem expandido suas relações comerciais com a União Europeia e países asiáticos como China e Índia, aproveitando sua liderança em tecnologia avançada para fortalecer laços econômicos. As relações internacionais de Israel refletem uma estratégia voltada para superar o isolamento diplomático histórico enquanto busca parcerias que fortaleçam sua segurança nacional e economia. Embora tenha alcançado avanços significativos na cooperação regional através dos Acordos de Abraão e mantido alianças globais estratégicas, o país continua enfrentando desafios relacionados à sua política nos territórios palestinos ocupados. O equilíbrio entre interesses nacionais e compromissos internacionais será essencial para consolidar sua posição no cenário global. As projeções demográficas para Israel indicam um crescimento populacional contínuo, embora a taxa de natalidade tenha mostrado sinais de estabilização. A população israelense deve continuar a envelhecer, refletindo uma tendência global, com um aumento significativo na proporção de pessoas com 65 anos ou mais. Isso exigirá adaptações nos serviços de saúde e assistência social, além de uma reavaliação das políticas de imigração para equilibrar a força de trabalho e atender as necessidades de uma população idosa crescente. A diversidade étnica e religiosa da população também influenciará as dinâmicas sociais e políticas no futuro. Israel enfrenta vários desafios econômicos e sociais que podem impactar seu desenvolvimento futuro. A desigualdade econômica é uma preocupação significativa, especialmente entre diferentes grupos étnicos, como os árabes israelenses e os ultraortodoxos. A necessidade de promover a inclusão social e econômica será crucial para garantir a estabilidade interna. Além disso, a pressão sobre os recursos naturais, especialmente água e terra, devido ao crescimento populacional e a urbanização, exigirá políticas sustentáveis eficazes. O país também deve lidar com os impactos econômicos das tensões geopolíticas na região, que podem afetar o comércio e o investimento estrangeiro. Israel é conhecido como um centro de inovação tecnológica, e essa tendência deve continuar no futuro. Espera-se que o país mantenha sua liderança em áreas como cibersegurança, inteligência artificial e biotecnologia. O investimento em pesquisa e desenvolvimento, P&D, será fundamental para impulsionar inovações que possam resolver problemas locais e globais. A colaboração entre universidades, startups e o setor privado será essencial para fomentar um ambiente propício à inovação. Além disso, as tecnologias sustentáveis relacionadas à gestão da água e energia renovável devem ganhar destaque à medida que Israel busca enfrentar desafios ambientais. O cenário geopolítico em Israel é complexo e volátil. As tensões com os palestinos continuarão a ser um fator determinante nas relações regionais. A possibilidade de novos conflitos ou escaladas de violência é uma preocupação constante, especialmente considerando a instabilidade em países vizinhos como Líbano e Síria. No entanto, a normalização das relações com alguns países árabes através dos Acordos de Abraão pode abrir novas oportunidades para a cooperação regional em segurança, economia e tecnologia. A relação com potências globais como os Estados Unidos continuará a ser fundamental para a segurança de Israel, mas as mudanças nas administrações políticas nos Estados Unidos podem influenciar essa dinâmica. Além disso, o crescente envolvimento da China na região pode trazer novos desafios e oportunidades para Israel em termos de comércio e investimento. O futuro de Israel será moldado por uma combinação de tendências demográficas, desafios econômicos e sociais, inovações tecnológicas e cenários geopolíticos complexos. A capacidade do país de se adaptar a essas mudanças será crucial para garantir sua estabilidade interna e sua posição no cenário internacional. O desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a promoção da paz serão elementos-chave para enfrentar os desafios que estão por vir. A moda em Israel reflete uma fusão de influências culturais, com um estilo que combina elementos tradicionais e contemporâneos. Tel Aviv, em particular, é reconhecida como uma capital da moda, com designers locais que ganham destaque internacional. As tendências variam entre as diferentes comunidades, com a moda urbana sendo mais influenciada por estilos ocidentais, enquanto as comunidades mais tradicionais podem incorporar vestimentas que refletem suas heranças culturais. Eventos como a Semana da Moda de Tel Aviv destacam a criatividade e a inovação no design de moda israelense, atraindo atenção global. Além disso, a cultura jovem israelense é vibrante e diversificada, com uma cena artística e musical ativa que se reflete em festivais e eventos culturais ao longo do ano. A gastronomia israelense é um reflexo da diversidade cultural do país, combinando influências do Oriente Médio, Europa e Norte da África. Pratos como o muis, falafel e shakshuka são amplamente consumidos e representam a culinária local. A comida em Israel é frequentemente associada a tradições familiares e festividades religiosas, como o Pesach, Páscoa e o Yom Kippur, Dia da Expiação. Nos últimos anos, houve um crescente interesse por uma culinária mais saudável e sustentável, com muitos restaurantes adotando práticas que priorizam ingredientes orgânicos e locais. A cena gastronômica em cidades como Tel Aviv é dinâmica, com uma mistura de restaurantes tradicionais e contemporâneos que atraem tanto locais quanto turistas. O estilo de vida em Israel varia significativamente entre áreas urbanas e rurais. As cidades, especialmente Tel Aviv e Jerusalém, são centros vibrantes de cultura, negócios e entretenimento. A vida urbana é caracterizada por uma alta densidade populacional, um ritmo acelerado e acesso a uma variedade de serviços e atividades culturais. Os jovens tendem a se concentrar nas áreas urbanas em busca de oportunidades educacionais e profissionais. Por outro lado, as áreas rurais oferecem um estilo de vida mais tranquilo, frequentemente ligado à agricultura e à natureza. Kibbutzim, comunidades agrícolas coletivas, são uma parte importante da história social de Israel e ainda desempenham um papel significativo na agricultura do país. O estilo de vida rural é muitas vezes associado a tradições mais conservadoras e à preservação de práticas culturais. A migração interna entre áreas urbanas e rurais é comum, com muitos israelenses buscando o equilíbrio entre as oportunidades oferecidas pela vida na cidade e o desejo por um estilo de vida mais calmo no campo. A cultura e o estilo de vida em Israel são moldados por uma rica tapeçaria de influências históricas e contemporâneas. A moda reflete uma fusão única de tradições e inovações, enquanto a gastronomia destaca a diversidade cultural do país. A diferença entre o estilo de vida urbano e rural oferece uma visão abrangente da sociedade israelense, revelando tanto os desafios quanto as oportunidades que cada ambiente apresenta. Essa diversidade cultural é um dos traços distintivos de Israel, contribuindo para sua identidade nacional vibrante. A percepção internacional de Israel é complexa e multifacetada, variando amplamente entre diferentes países e grupos. Para muitos, Israel é visto como uma democracia vibrante e um centro de inovação tecnológica, especialmente em áreas como cibersegurança, biotecnologia e agricultura. No entanto, a imagem do país também é marcada por críticas relacionadas ao tratamento dos palestinos e à ocupação dos territórios. A narrativa sobre Israel frequentemente é polarizada, com defensores destacando suas conquistas em ciência e tecnologia, enquanto críticos apontam para as violações de direitos humanos e as tensões geopolíticas na região. Israel enfrenta uma série de desafios significativos que podem impactar seu futuro. As tensões contínuas com os palestinos e a instabilidade na região representam ameaças à segurança e à coesão social. Além disso, a desigualdade econômica entre diferentes grupos étnicos e sociais é uma preocupação crescente que pode afetar a estabilidade interna. Por outro lado, Israel possui inúmeras oportunidades, especialmente no campo da inovação tecnológica. O ambiente empreendedor do país, combinado com um forte sistema educacional e uma cultura de pesquisa, posiciona Israel como um líder em várias indústrias emergentes. A normalização das relações com países árabes também pode abrir novas portas para a cooperação econômica e segurança regional. As visões sobre o futuro de Israel são diversas e muitas vezes polarizadas. Alguns acreditam que a continuação do status quo em relação aos palestinos levará a um aumento da tensão e potencialmente a mais conflitos. Outros são mais otimistas, acreditando que a cooperação regional e os avanços tecnológicos podem contribuir para um futuro mais pacífico e próspero. A questão da identidade nacional também será central nas discussões futuras. A capacidade de Israel de integrar suas diversas comunidades étnicas e religiosas em uma sociedade coesa será crucial para sua estabilidade a longo prazo. Israel desempenha um papel significativo na comunidade global, especialmente em áreas como tecnologia, ciência e segurança. O país é um parceiro importante para os Estados Unidos e outras potências ocidentais em questões de segurança no Oriente Médio. Além disso, Israel tem se envolvido ativamente em iniciativas humanitárias internacionais, oferecendo ajuda em desastres naturais e crises humanitárias. No entanto, o papel de Israel na comunidade global é frequentemente complicado por suas políticas em relação aos palestinos. A necessidade de equilibrar sua segurança nacional com respeito aos direitos humanos será fundamental para melhorar sua imagem internacional e fortalecer suas relações diplomáticas. Em suma, Israel é um país que enfrenta desafios significativos, mas também possui oportunidades notáveis para o futuro. A percepção internacional do país é complexa e varia amplamente, refletindo tanto suas conquistas quanto suas controvérsias. O papel de Israel na comunidade global continuará a evoluir à medida que o país navega por questões internas e externas que moldarão seu destino nas próximas décadas. O compromisso com a paz, a inclusão social e a inovação será essencial para garantir que Israel possa prosperar em um mundo cada vez mais interconectado e desafiador. E aí está, pessoal! Chegamos ao final da nossa jornada por Israel. Hoje, exploramos a rica diversidade cultural, os desafios que o país enfrenta e as inovações que o tornam um verdadeiro centro de tecnologia e criatividade. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado novas perspectivas sobre Israel e ajudado a entender melhor as complexidades que envolvem este fascinante país. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar suas opiniões nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre os temas discutidos. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de mais vídeos como este. Temos muito mais conteúdo incrível vindo por aí. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem. Até a próxima, e lembre-se, o mundo é cheio de histórias esperando para serem contadas. Vamos juntos descobri-las!